Este conteúdo integra as ações da edição 2021 do Programa Vocacional. A seguir, um trecho do processo da Turma de Dança e Teatro do Céu Vila Curuçá, realizado pela vocacionada Grace Soares, com orientação de Carolina Minozzi e Tiago Nascimento. Nossa, minha casa, minha morada. Ai, na onde eu moro, né? Eu moro numa casa, na onde tem vista pro sol, né? É, eu consigo ir até o sol ficar, ver o sol. Na onde eu consigo fazer várias coisas, por exemplo. Mas às vezes eu sinto dor, né? Às vezes eu sinto um pouco de dor. De dor, né? Algumas coisas que eu vou tentar fazer, eu sinto um pouco de dor nas costas, né? E aí já é algo que dá uma atrapalhada. Também tem uma cadeira, né? Alguma cadeira na cozinha, na onde eu consigo sentar. Essa cadeira também pode ser... Já foi, já, em alguns momentos cama, porque eu tava estudando, fazendo alguma coisa e acabava cochilando, né? Devido ao cansaço do dia-a-dia que minha casa carrega, né? Por levantar muito cedo. E aí tem esse cansaço do dia-a-dia. É bem legal estar aqui no fundo da minha casa. Porque no fundo da minha casa a gente tem um sofá, né? Esse sofá, ele é na onde bate o sol e de manhã eu gosto muito de ficar sentada. Ficar pensando na vida, respirando, meditar às vezes. E aí tem partes que, da minha casa, que eu gosto muito. Uma das partes da minha casa que eu gosto muito é, por exemplo, meus olhos, né? Meus olhos. Nossa, como eu gosto dos meus olhos. Porque ele que me possibilita de ver e que me possibilita de estar. E é muito bacana ver meu... É muito bacana ter meus olhos, né? Minhas janelas, minhas grandes janelas, né? Os meus olhos são a minha janela pro mundo. Onde é sua morada? Como é?